No vídeo de hoje aí eu fiz showcase do Grimório da Luz em vários jogos de Black Clover do Roblox. Ficou curioso pra saber qual que é o mais forte? Descubra tudo isso agora! Bom, rapaziada, o primeiro jogo aí que a gente vai tá testando o Grimório da Luz vai ser o Era of Altea, beleza, mano? Já tô com ele aqui upado na minha conta, vocês podem ver aí que ele tem 4 habilidades, sendo Feixe de Luz, Lâminas de Luz, Chuva Leve e Escudo de Luz, rapaziada. Então vamos testar aqui as skills dele com vocês, galera, bora lá. Feixe de Luz, ó, mano, sai um raiozão de Luz brabo, topzera, rapaziada, mano. É Lobão, calma aí, Lobão, vamos lá. Lâminas de Luz agora, galera, vamos ver o que faz aqui a Lâmina de Luz, beleza. Sai vários ataquezinhos, tipo várias adagas de Luz, mano, e tipo dá muito dano. Interessante, rapaziada. Agora vamos utilizar aqui o Chuva Leve, mano. Deixa eu subir aqui pra eu tá utilizando, galera. Chuva Leve, ele joga aí umas esferas de energia de Luz, cara, são 4, 5 esferas. Acho que foram 5 esferas no total, daqui a pouco a gente usa ela de novo. E tem a última skill, que é o Escudo Leve, que eu faço um escudozão aí de Magia de Luz, velho, que é, tipo, bem interessante, rapaziada. Vamos usar aqui o Chuva Leve? Vamos contar, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 esferas, mano. Interessante, rapaziada. É um Grimório até que interessante pra quem tá iniciando no jogo, mas pra Endgame eu não recomendo ele, tá ligado? E essa skill aqui também, a Lâmina de Luz, ela é bem interessante porque ela tem uma range bem alta, tá ligado, rapaziada? Agora bora ir pro próximo joguinho de Black Clover. Bom, rapaziada, agora o próximo jogo aí que a gente vai tá testando o Grimório da Luz vai ser aqui no Black Grimor Odyssey, beleza, galera? E, mano, na moral, esse é o Grimório da Luz mais bonito que eu já vi em jogos de Black Clover, mano. Olha só, já começa aqui que o dash é muito bonitão, rapaziada. A primeira skill aqui, mano, joga vários projéteis. Vou mostrar aqui pra vocês, joga vários projéteis de luz, mano, bem interessante. E dá pra você dar muito hit, tá ligado? Tem a Espada de Luz também, galera, que ela tem um combo muito interessante. Olha só o combo da Espada de Luz, rapaziada. Gente, isso aqui tá muito bonito, galera. Isso aqui tá muito bonito mesmo, ó. Tum! Dá um ataquezão. Tem aqui a terceira skill que é o Chicote, galera. Se liga, mano. Joga um Chicotezão brabo, puxa o cara e tum, velho, dá um socão. Muito brabo, rapaziada. Temos aqui a quarta skill, que é a cura, mano. Que ele cura aqui, em volta aqui. Acho que o cura até aliado essa skill aqui. Quem tá na sua par e tudo mais, tá ligado? Então, tipo, é bem roubado, ó. Vocês viram aqui no menuzinho, tem até um sistema aqui de você criar par e já... Ele tá fazendo aqui o sistema do inventário, ó. Inventário também, ó. Relíquia material. Mano, mano, esse jogo aqui vai ser muito hype quando lançar Black Grimoire Odyssey. E tem a Ultimate, tá ligado? Que é do céu, rapaziada. A Ultimate, ele já me vazou. Como é que ela vai ser? Então, vou dar um mini spoiler aí pra vocês. O boneco vai levitar no ar. Vai espanar um círculo. E nesse círculo vai cair um monte de espada de luz, velho. Vai fazer uma animação muito top, tá ligado? Rapaziada, em breve, em breve. Acho que daqui a uma semana, no máximo, eu vou estar mostrando direito ela pra vocês, galera. Mas eu já falei aí, mais ou menos, como é que ela vai ser. E vai ser muito da hora, gente. Na moral, esse Grimoire aqui... Sensacional, rapaziada. Sensacional. Os projetizão aqui. Cura. Mano, roubado, roubado. Agora, bora pro próximo jogo aí de Black Clover. Bom, rapaziada. Já tamo aqui no outro jogo de Black Clover, que é o Clover King. Então, já estamos aqui com o Grimoire da Luz, rapaziada. E bora tá mostrando aqui todas as habilidades dele pra vocês, beleza? Ó, primeira habilidade é a espada leve aqui do julgamento, mano. A gente joga aqui aquelas espadas de luz, galera. E essa skill, ela é muito roubada. Por quê? Quando você upa a sua mana aura aqui no Clover Kingdom, ela é spamável, entendeu? Tipo, ela não gasta mana quando você usa. Então, simplesmente, eu posso spamar essa skill aqui, tá ligado? Muito topzera pra você tá, tipo, derrotando o boss da longa distância. Essas coisas assim do tipo, tá ligado, rapaziada? Agora, a próxima skill aqui vai ser o Flash dividindo o céu, mano. Bora dar uma olhada nisso aqui. Ó, mano, dá uma explosãozona. Show de bola, rapaziada. Eu, particularmente, gostei bastante dessa skill. Vamos até usar de novo aqui, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Flash dividindo o céu. Nossa, pega numa área muito grande. Bora ver a terceira agora, que é o Raio de Luz de Cura. É uma skill aí pra você curar o HP do seu boneco, né, cara? Tranquilão. Agora, bora ver a quarta aqui, que é o Eixo de Luz Castigo Divino. Meu amigo, essa daqui deve ser braba, hein? Bora ver o que isso aqui faz. Opa, levitei. Ok, mano. Caramba, rapaziada. Que louco, mano. Eu fico levitando, tá ligado, no céu. E faz uma área, um círculo gigantesco. E todos os inimigos que tiveram essa área, eu jogo meio que um ataquezão muito brabo neles, rapaziada. Mano, essa skill ficou boa, hein? Essa skill ficou boa. Quer ver, ó? Ó, um NPC aqui, um NPC ali, um NPC aqui. Ó, presta atenção. Esses NPCs vão todos sumir, galera, ó. Todos nessa área vão sumir. Olha lá, ó. Nossa, mano. Ataquezão muito brabo. E o último ataque aí é o Flechas do Julgamento, galera. Que é o V, mano. Bora dar uma olhadinha aqui, então. Flechas do Julgamento. Beleza. Vai ser outro ataque em área, né? Aparentemente. Ah, tá, mano. Ele cai aquelas espadas da luz divina em todos os NPCs nessa área, rapaziada. Mano, eu particularmente gostei bastante. O Grimorio da Luz do Goverkindo aqui, ele é muito bom. Principalmente pra você farmar, tá ligado? Você pode simplesmente ficar um zilhão de quilômetros de distância. O NPC nem vai te atacar e você jogando isso aqui, tá ligado? Mas é isso, família. Agora vamos aí para o próximo jogo. Bom, rapaziada. Seguinte, agora nós estamos aqui no Project Clover 2, mano. Então, bora ver como é que tá o Grimorio da Luz aqui nesse game, né? Ele contém quatro habilidades. Sendo a bola de luz, tiro de luz julgamento, as Flechas do julgamento e a forma da luz verdadeira, rapaziada. Bora ver então, né? A primeira skill, bora tá testando ela aqui no NPCzinho, galera, num mago, né, mano? Ó, tem um maguinho aqui, galera. Bora lá jogar a primeira skill, que é o Z. Ok, mano, ela joga ali meio com uma esfera de luz, interessante. E se a gente apertar o mesmo botão, olha só que interessante, mano. Ele teleporta no NPC, rapaziada. Isso aqui é bom pra, tipo, você joga essa paradinha aqui, tá ligado? Teleporta e já vai combando, mano. Já vai combando com a espada ou na milim, velho. É uma parada interessante, rapaziada. Bora ver agora a segunda skill, o que faz aqui. Ok, 207 de dano, tiro de luz julgamento. Mano, esperava mais das skills desse Grimoro aqui nesse jogo, hein, galera? Tá bem simplesinho, mano, tá bem padrão. Agora, rapaziada, a terceira skill aqui é as Flechas do julgamento. Mano, essa aqui eu tô muito curioso como é que ela é. Bora testar aqui então. Pelo jeito precisa de mais de um pouquinho de... Ok, mano, usamos ela aqui. Show de bola. Caiu um monte de Flechas, rapaziada, topzera. Cara, ficou bonitinho, mas tipo assim, a animação ficou muito rápida, né, cara? Dá pra você ver as Flechas direito, ó. Usar aqui de novo, mas o barulhinho, o efeito sonoro tá legal. Faz um tututu, tututu. Maneiro, rapaziada, o barulhinho, mano. E agora nós temos aqui a forma da luz verdadeira. Que é a última habilidade aqui, que não é bem uma habilidade, uma skill. É uma transformação, tá ligado, rapaziada? Então, bora ver aqui se a gente vira o Thanos no joguinho, galera. Nossa, mano, olha isso, rapaziada. Parece meio que uma armadura meio dracônica aqui de luz, não sei, velho. Uma parada assim. E meu personagem virou o Zenbolt, velho. Meu personagem virou o Zenbolt. Tá correndo muito, muito, muito rápido mesmo, rapaziada. Cara, da hora, mano. Da hora, velho. Da hora esse Grimoro aqui nesse jogo, galera. Dá pra brincar, tá ligado? Não é um Grimoro... Nossa, que lindo. Mas dá pra brincar, rapaziada. Tem uns ataques de luz de longe. Tem uns ataques interessantes. E tem essa speed ridícula quando você tá na transformação. Bom, rapaziada. Mas esse foi o vídeo aí de hoje, tá bom? Eu espero de coração aí que vocês tenham gostado. Tenham curtido aí. Deu testando, né? O Grimoro da Luz aí em vários jogos de Black Clover. Eu vou ficando nessa, então. Um forte abraço do Mano Guiseira. Tamo junto. É nóis. E valeu, falou, fui!